Depois da maratona, que também não fiz, e que eu vou pedir música no Fantástico, se eu quebrar na próxima... Mas vocês sabem que eu gosto de cerveja, né? Mas, olha, eu também gosto de vinho. E me ofereceram um negócio, um pessoal chamado Baguduva 360, pra fazer um passeio em três vinícolas e almoçar. Vamos aí, né? A gente vai experimentar, então, moscatel com cerveja. Esse é o drink, é o drink do momento. Moscatel, tem muita gente que está vendo moscatel com cerveja. Moscatel com cerveja. Sim. A cerveja não é tão fresca, não é tão boa. Uau! Oh, é bom! Eu gosto. Gostei, gostei. Uau! É bom. No marido, é o que nós bebemos normalmente. Fica bom mesmo. Refrescendo. Tem que dar uma parada, porque tem uma paisagem meio ridícula aqui. Então, o pessoal falou pra eu vir pra cá, porque ali é bonito, mas... Um arco-íris aqui, Rafael. Olha o arco-íris ali, ó. Mano, o que é isso, mano? Vai almoçar agora aqui, se você não quiser. É um restaurante local, com comidas típicas. Não é para turistas, então é legal. Então, se você vier aqui, ó. Cais da Foz de Manuel Rocha. Olive, por favor. É vinagre? É vinho. Segunda vinícola que eu venho hoje, hein? Segunda. Eu vou te dar uma answering. Digo que eu venho hoje. Estou vendo? Vai te dar uma pergunta. Eu vou te dar uma pergunta ao meu prazo. Desculpe. Eu me desculpe. desculpe. Então, Se inscreva no canal. Palmeiras não tem um título mundial mundial.